Olá, eu sou o Felipe FM, Sá Tieta da Ser Repórter. Estamos no dia de hoje acompanhando a combinância do projeto da Secretaria Municipal de Educação, em toda a sua rede, o projeto O Mundo Encantado dos Animais. E vamos estar começando a nossa cobertura aqui pela Escola Ouvirio Andrade. Então, a partir do momento, você vai acompanhar todos os detalhes da participação das crianças que estão participando do projeto, a opinião também dos professores, principalmente essa questão do trabalho com a parte lúdica, a facilidade também do aprendizado por parte do nosso alunado. Estamos a acompanhar todos os detalhes, você vai ficar sabendo de tudo que foi trabalhado durante esse projeto, na apresentação final, na combinância do projeto dia de hoje. Vem conosco. Boa tarde. Eu vou falar da vaca. A vaca, ela mora no pasto, da leite, da carne, e moço no pasto, come cabine e dá leite assim, dá a mão pra mim. Projeto da maquete. Sobre dos animais nocivos, aquáticos, da fazenda. Oi. Hoje eu vou falar da maçã na maquete do G5. Sobre os animais cursivos e da água, também da selva e da fazenda. A rio da selva, animais raio lésbico e animais na fazenda. Quais animais na fazenda? Tem galinha, tem pintinhos, tem porco, tem vaca. E na selva? Na selva tem leão, tem ave e também tem araras. Na selva, né? E na água? Na água tem peixe, polvo e jacaré. De todos os animais, qual foi o que mais você gostou? Eu gostei de todos os animais. De todos? Sim. Eu gostei da dança. Teve dança também, foi? E tu dançou o que? Fala assim. A dança da criançada, quero ver quem sabe dançar. Depois deu a mão pra cada criançada. E depois foi a dança do jacaré. A dança do jacaré, quero ver quem sabe... Quero ver quem sabe dançar. Rebola pra cá, rebola pra lá. Eita, tem rebolado também, foi? Rebola pra cá, mexe o rabo lá no rabo, depois dá a mão pra mim. E a dança do boi também. A dança do boi, quero ver quem sabe dançar também. Bude no pasto, come capim e depois dá a mão pra mim. Depois dá a dança do leite assim. Depois dá a dança do leite assim. Tô esquecendo do leite. Depois dá a dança do leite. Dá assim, depois dá a mão pra mim. Assim. Olha, eu vou falar mais um animal. O animal que eu gostei foi de todos. Todos são fofinhos, mas tem todos que moldem. Mas, mas eu gosto. Estou a um comando sempre. Pode contar pra mim o que falar. Bom dia, eu sou a Maria Clara, estudo na escola Mariana. E hoje eu vou falar dos trabalhos. Animal doecível que se chama jacaré. A dança do jacaré, quero ver quem sabe dançar. A dança do jacaré, quero ver quem sabe dançar. Rebola pra lá, rebola pra cá, rebola pra lá, rebola pra cá. Abre o bocão assim. A dança... E também tem a dança da vaca. A dança da vaca, quero ver quem sabe dançar. A dança da vaca, quero ver quem sabe dançar. Rebola pra lá, rebola pra cá. Rebola pra lá, rebola pra cá, rebola pra lá, rebola pra cá. Dá a patinha pra mim. Eu quero falar de novo, que é a minha pró e o nome dela é Raimunda. A Buc falou que ela é show máximo, esse projeto é dois. Que foi um incrível, quando todo mundo cantou, deu a brincada, deu um sequinho, deu a mãozinha pra gente. A promo... E o saquinho que a mão... Agora o senhor é com lá no da diretora. Hoje estou aqui para falar da diretora. Para o que a senhora achou da nossa apresentação? Nós da escola Ouvir de Andrade realizamos no dia 13 de agosto o projeto O Mundo Encantado dos Animais com a participação de todas as crianças, com o auxílio dos nossos professores, onde se realizou o projeto através de maquetes, atividades dinâmicas, didáticas e ilustrações. A apresentação das crianças foi de excelência maravilhosa, onde todos participaram de forma coletiva, dinâmica e bastante interativa. Diretor, o que a senhora achou da importância do projeto? A importância do projeto foi de grande valia para todas as nossas crianças. Nós nos mostramos os tipos de animais, os seres vivos, o meio ambiente entre si e a relação que temos que ter entre o ser humano e o ambiente. O que a senhora achou da nossa apresentação? Eu achei maravilhosa, observei que houve aprendizado no encerramento do projeto e de acordo com os jogos confeccionados pelas próprias professoras, cada criança pôde identificar a classificação dos animais e também os tipos de animais, de acordo com cada ambiente relacionado com as maquetes e também com os jogos onde cada animal era encaixado. Então, foi muito bom perceber que as crianças realmente, dentro desse primeiro semestre que aconteceu o projeto, elas realmente houvem aprendizado. E esse trabalho é um trabalho de rede, na rede municipal, onde ocorre com todas as escolas de educação infantil, onde as crianças, elas têm o aprendizado através também de projetos. E depois, no segundo semestre, acontecerá o segundo projeto, também por rede. Para a Té, o que você achou desse projeto, da parte ilúdica? Bom, a parte ilúdica eu achei importante, porque de acordo com o que foi se exposto, houve sim um aprendizado e de qualidade, porque realmente as crianças, elas aprenderam sim na prática pedagógica as características dos animais, onde vivem os animais e como são esses animais. Alimentação, destacou as alimentações dele, todo o ambiente dele. Então, houve sim, aprendizagem sim. Então, gente, o que vocês acharam mais foi, é o que morre. E esses aqui são da Fazenda, e esses são do Burkitt, e esses daqui são do Burkitt, e esses daqui são... Sai daqui, gente! Vamos lá, Bishop, é boa pra cá, é boa pra lá, é boa pra cá, é boa pra cá, é boa pra cá. Mexe o rabo, nada no lado Atenção! Rabo Sago Música Olá pessoal Felipe FM, estamos aqui com a coordenadora da escola Gisele Andeva, Aline E ela fala conosco aqui a respeito da importância, como foi que se deu aí, né? todo o discorrer aí do projeto Mundo Encantado dos Animais, aqui na escola Gisele Aneba. Bom dia, Aline. Bom dia, JC, bom dia, ouvintes. É um grande prazer, né, hoje, receber vocês para cobrir esse evento do nosso projeto, que dá-se o nome de Mundo Encantado dos Animais. Bem, no início do ano letivo, quando nos reunimos, a gente decide dois principais projetos para trabalhar com a educação infantil. Um deles é o Mundo Encantado dos Animais, e o próximo projeto é Brincando com os Números. Então, toda a rede da educação infantil, ela trabalha com esses dois principais projetos. Hoje, a gente está na culminância do primeiro projeto, que é o Mundo Encantado dos Animais, onde foi se dividido por animais de jardim, animais da fazenda e animais selvagens, onde o G2 e o G3 trabalharam animais de jardim, G4 animais da fazenda e G5 animais selvagens. Ao longo do ano letivo, eles foram trabalhando a importância dos animais, porque a criança, ela fica encantada com tudo que envolve animais, a criança se encanta, né, com as cores, os sons. Então, é um projeto, foi um projeto muito gratificante, e hoje a gente está vendo o resultado desse trabalho do professor com aluno em sala de aula, onde os alunos, juntamente com os professores, construíram vários animais com materiais recicláveis, que é importante também trabalhar essa questão com os alunos, para eles saberem que nem tudo é lixo, né, tudo pode ser aproveitado para algo que embeleze, que fique bonito. E hoje está a prova aqui, né, um monte de animais, os animais do jardim, centopeia, sapinho, enfim, animais da fazenda, a gente montou uma fazenda aqui com animais selvagens, tudo feito com material reciclável. E, assim, ao longo do dia a dia em sala de aula, a gente foi vendo o prazer que os alunos tiveram em confeccionar esses materiais com todo o apoio dos professores. Então, hoje a nossa escola está em festa, recebendo os pais para as apresentações que logo mais os alunos irão realizar aqui fora, e com uma bela exposição de todo o material feito por eles ao longo desse período. E aí, na segunda-feira, a gente já inicia com o próximo projeto, que é Brincando com os Números. De certa forma, a gente vê a importância desse tipo de projeto, porque, de certa forma, você introduz no projeto aí a questão dos cuidados que devem ter com relação à questão ambiental, né, de forma lúdica, e ele acaba realmente aí aprendendo com facilidade também, né? Com certeza, é muito importante trabalhar nessa temática, né, de desenvolver na criança o cuidado com o que pode ser jogado fora e a gente pode reutilizar, deixando neles também a consciência de que nem tudo pode ser jogado fora e, sim, reaproveitado. Então, foi de suma importância e a gente viu, ao longo desses dias, um resultado perfeito. Agradecer aqui a coordenadora Aline com sua participação. Quando você chama o microfone da rádio aí, o site, algo mais acrescentar, Aline? Não, não. No mais, é só a gente vai aguardar as apresentações e, assim, dizer que também essas apresentações que os alunos vão desenvolver logo mais, assim, do jeitinho deles, uns, assim, com um pouco de vergonha, outros mais desinibidos, mas, assim, eu vejo hoje essas apresentações na educação infantil e ao longo da vida estudantil deles, muito importante, começado agora, porque, JC, quando eles chegam em uma universidade, eles ficam, eles perdem o medo do público, eles ficam desinibidos, eles não têm aquele receio de se apresentar, de se mostrar para o outro. E esse trabalho, ele deve, sim, começar da agora, da base, para eles crescerem com esse pensamento de que não, 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 não tem o medo de se apresentar diante do outro. E isso começa da agora. Não adianta a gente querer implementar isso quando a criança já está formada, quando ele já está com 15, 16, 17 anos. Então, essa, a gente vem trabalhando isso desde a educação infantil para que, quando eles cheguem nas universidades e nos trabalhos que, possivelmente, eles vão alcançar, eles não têm essa dificuldade de estar falando ao público. Então, essas apresentações é de suma importância também. No mais, eu queria agradecer aos professores que abraçaram essa causa, que nos abraçaram esse projeto com todo carinho e dedicação, porque a gente sabe que a maior parte, ela vem do papel, mas só sai do papel se o professor abraçar, se o professor quiser. Então, eu agradeço, eu deixo aqui meu agradecimento aos professores da Gisele Aneiva, à Proeliana, à ProSimone, à Procelma, à Proana Rita, à Proelizabeth, e todos os auxiliares, como Júcia, Elma, Andressa, Carla, Andressa Gorete, Alaide, e toda a parte diretiva da escola, né? Nossa diretora Graça, nossa vice-direitora Luciene, Nisse, pessoal da limpeza, da cozinha. Então, a gente agradece a todos, a nossa secretária Viviane, que sempre nos dá um apoio. Então, a gente agradece a toda a parte diretiva, a toda a escola, por estar fazendo acontecer esse projeto. Muito obrigada a todos. A gente pegou a tinta, e pintou com uma coisa, e a Pro pegou para poder secar, e aí colocou essas coisinhas para ser um elefante. Bom dia! Eu gostei mais da pintura. Tentei que tomar cuidado também com o lixo. E jogar no negócio na lixeira. Olá! Estamos na cozinha, fazendo chocolate, para a madrinha, potinho, potinho, cena de sal, bolho de vidro, e nariz de ticapau, pau, pau! Seu labato agora. Seu labato, tio, sítio, ia, ia, ô! E nesse sítio, tinha, ia, ia, ô! Ela pô, 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 pá, ela pô, pô, pão, pô, pá, ela pô, 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 pão, pá, ela pô, 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 a doito, ó! I, ia, ô! A vinha, pô, tinhô, pô, tinhô, é na de pau, olo de vidro, e nariz de ticapau, Pau, pau, pau. Mãe dela deixar. Isso é isso, fala a sua mãe, Sofia. Fala a sua mãe. Sabe que você não sabe falar, você fala como um gato, me ama. Estamos aqui com Maria das Graças, diretora da escola Gisele Aneiva. E hoje essa cumpridação é um importante projeto, o Mundo Encantado dos Animais. Como é que ela vê a participação dos alunos? Também hoje nessa cumpridação, essa participação dos pais também. Prestigiana esse momento, mas é importante também para a criançada. Bom dia, Graça. Bom dia, JC. Bom dia, ouvintes. A nossa escola hoje está em festa, porque hoje concluímos a cumpridação do nosso projeto, o Mundo Encantado dos Animais. E foi assim, desde o início do ano, os professores e os alunos já vêm trabalhando, confeccionando seus trabalhos como está exposto. E foi de muita satisfação hoje receber os pais aqui na nossa escola, né, para a realização desse trabalho. A gente agradece a todos, agradece as crianças, os professores, pelos seus empenhos e dedicação que hoje se concluíram. Queremos agradecer também a todos os funcionários da escola, né, a parte diretiva, coordenadores, os funcionários e os demais funcionários que contribuíram para que esse momento acontecesse. Mais uma vez aqui com a diretora da Brinquedoteca, né, minha mestra. E hoje ela falando um pouquinho a respeito da importância que tem esse projeto, como é que foi que discorreu tudo aí, né, essa programação e hoje essa culminância também. Bom dia, Silaneide. Bom dia, Jota. Bom dia a todos. Ah, sim, hoje é um dia de festa aqui na Brinquedoteca, né, a gente está realizando a culminância do projeto Mundo Encantado dos Animais. Durante todo o semestre a gente veio trabalhando esse projeto, né, os professores se empenhando. Houve a confecção de um livro montado pelos próprios alunos, né, com o tema animais. Cada turminha ficou com o tema. Nós temos animais de jardim, animais domésticos, animais selvagens, animais do sítio e animais aquáticos. E hoje, enfim, a gente está realizando a culminância, né, as crianças estão assim, radiantes. Vocês puderam acompanhar um pouco, né, da alegria das crianças. Todo mundo se empenhou, professores, auxiliares, para confeccionar os cenários, né, dos animais. E assim, está sendo uma felicidade, na verdade. O propósito do projeto, na verdade, é mostrar para as crianças a importância, né, que tem os animais. O papel que cada animal desempenha na natureza, né, e a importância deste para o equilíbrio ambiental, na verdade. Então, assim, foi trabalhado de forma leve, de forma lúdica, né, eles aprenderam brincando mesmo. A importância de cada animal, porque assim eles aprendem melhor. Enfim, está sendo uma felicidade para todos. E assim, vamos acompanhar. No segundo semestre tem um novo projeto aí. E a escola continua trabalhando, né, a todo vapor, em prol do melhor para as nossas crianças. Hoje a gente vai apresentar o Salão do Mal Sovagem e o Doméstico. O meu nome é Lissandra, do que tem seus sons. Eu moro na rua, eu moro na rua Costumura e eu falo, e eu falo, e eu falo, eu sou peito na sala, eu falo, eu falo a atividade, eu falo a atividade certinha. E a prova fica falando que eu tenho de nota 10. Tá aí, gente! O nome da minha mãe é Maria Solônia e o nome da minha irmã é Liana, é de Lenin, e o meu nome é dos meus irmãos, é de Mude e é de Mils. O meu nome é Tico, Vitória, Lívia, Yasmin, eu fiz os Y, Z, W, X, B, Y, Z e V. E a escola? É, Brinquedeteca, minha mestra. Minha mestra. E o meu nome é César, Vitória, Wanderson. E o meu, o meu é Wanderson, da Silva, Santos, Ribeiro, de... Espera aí, um de cada vez, você não vai morar aqui, vai, vai você. É, Vitória, César, Vitória, Wanderson, Azmin, é... Na Lívia, Ké, Ké, Manda, Suí, Raíssa e Ketlin. E você fez o que era de atividade no projeto? Eu fiz Y, Z, W. Y, W. E vai se apresentar fazendo o que agora, a sua apresentação? E você? Eu, eu. E tem o meu... E tem o meu irmão... E eu, e eu. E tem o meu irmão que não é. E eu, e... Meu nome é Manoel Souza Lima. E o meu nome é César, Vitória, Santos, Santos. Eu moro lá na minha casa. Na minha casa é verde. Ele tá lá no céu conseguindo falar, brincar, tudo. Carro, Carreira, Lúcia, do Roseto. E a gente tá aqui com a Pró, Elisângela, que também é participando do projeto. Fala a importância que tem, como é que ela viu também a apropriação aí do parte dos alunos diante de toda essa dinâmica que ela trabalha. Bom dia, Elisângela. Bom dia a todos. É uma grande importância a gente tá trabalhando com o projeto desse tamanho. A gente vem trabalhando no primeiro trimestre, agora no segundo. E nessas últimas duas semanas, né, viemos intensificando mais ainda o projeto com a confecção de um caderno, com um caderno lúdico, né, que eles foram confeccionando esses animais que durante esse período eles foram conhecendo esses animais, suas características, seu habitat natural e também proporcionando pra eles uma consciência, né, pra que eles possam ter uma consciência, crescer com a consciência de um cuidado que devemos ter com o meio ambiente, a importância desses animais que tem pra todo o nosso convívio no planeta. Bom dia, Elisiane, cadernadora pedagógica, né, e ela tá comentando aí, né, toda a construção desse projeto, coisa importante aí, onde as escolas no dia de hoje, né, tá aí apresentando a culminância desse trabalho. Bom dia, Elisiane. Bom dia, J.C. É um prazer mais uma vez falar com o pessoal. No início do ano foi orientado em dois temas de projeto, onde as escolas estão desenvolvendo as atividades pedagógicas direcionadas pra esses temas. E nesse período, desde segunda-feira, estamos fazendo a culminância com apresentações, com produções de material, de maquete, cada escola produzindo da sua maneira, respeitando a diversidade dos seus alunos, a proposta dos professores. Estamos aqui com a coordenadora pedagógica da Brinquedoteca, a minha mestra, Júria Lissa, e ela tá falando aí sobre, né, todo o discorrer desse projeto, a importância que tem, como é que ela viu a participação dos alunos, a aplicação dele também, ou a compreensão da temática trabalhada. Bom dia, Júria Lissa. Bom dia, J.C. A escola vem trabalhando praticamente em dois, focando, né, em dois projetos. E esse projeto é subdividido em minhas projetos. No primeiro momento, nós estamos com o projeto O Mundo Encantado dos Animais, no qual os professores trabalharam as características dos animais, a importância dos animais, a preservação do meio ambiente e também uma confecção de um livro, que foi mais a parte pedagógica mesmo, na sala de aula, o contato do dia a dia com os alunos e fez um belíssimo trabalho. E hoje nós estamos concluindo esse momento com os alunos. Cada turma ficou com uma temática, né, que tem aí salas com animais selvagens, outro com animais marítimos e também nós confeccionamos no início do ano um painel, que é a arrumação da escola, todo já nessa temática. Como é que a senhora tira aí como entendimento, por parte da compreensão do alunado em relação a essa temática, Júria Lissa? A aprendizagem, quando vem com o lúdico, se torna bem mais fácil, né, eles aprendem de forma bem prazerosa. E como todas as músicas da educação infantil sempre envolvem animais, aí já foi, né, trazendo um pouco dessas músicas para a sala de aula, na aplicação das atividades durante esse período. E trabalhando sempre com a ludicidade, para se tornar algo prazeroso para o aluno, não se tornar uma coisa tão mecânica, né, aprendendo e brincando ao mesmo tempo. Agradecer aqui a participação da nossa coordenadora, deixar sempre com a fã da rádio, site aí, algo mais acrescentar, coordenadora. Agradecer a presença sua aqui na escola e dizer que a escola está sempre de portas abertas para qualquer coisa que queira vir conhecer mais o nosso trabalho, estamos aqui para recebê-lo. Jardim com flores, borboletas e mudanços, lavadeiras e açaios, ovos verdes e azuis, meus negros, quem me encontra este caramal, quem me encontra um maio de sol, tão agasta entre a olhada, ela é mostrada da primavera. A gantinha, a gantinha, a gantinha e o gantinho parejou, a gantinha, o sábado e a meia, e o gantinho parejou. A gantinha ficou doente do gantinho, o gantinho parejou, E os bichinhos foram correndo pra chamar o seu papão O doutor é o perigo, e o enfermeira é o rupo Quando me rodar, patel, cinturão Fecha o mundo, então me cuidar dos derechais Não vai ter que ir e o outro é bem na mão Um é bem marinho, o outro é bom do chão Quando me cantar, patel, cinturão Fecha o mundo, então me cuidar dos derechais Fecha o mundo, então me cuidar dos derechais Fecha o mundo, então me cuidar dos derechais